É isso rapaziada, chegamos a última partida do World Championship de Brawl Stars. Pode ser a última partida, pode ser, porque se o Nova ganhar, acaba. Agora se o Animal Chain, Chainpuru ganhar, teremos mais um jogo, vamos lá. É isso aí, vamos com tudo, vamos ver o que vai levar melhor. Por enquanto está aí zerado, nada de pontuação para nenhum dos lados, ninguém deu dano no cofre por enquanto. Vai tentando passar, o Animal Chainpuru não está conseguindo, está descendo o Nova. O Nova está tentando chegar junto, vai conseguir uma vantagem, perde o Bull. Agora vem uma treta maluca, tenta passar com tudo. Pode ser um momento importante, escapa o Rico, mas não é a hora, não é a hora. Não foi para agora, aí vou recuando, tentando achar o melhor momento, por enquanto nada. É isso, agora começa o dano muito forte nos dois cofres. Por enquanto, vantagem aí do Nova, vantagem no Nova. Está tentando chegar ali com o dano, por enquanto 93 ali no cofre do Nova, o Nova está na frente. Por enquanto o Nova é campeão, vamos ver como vai ser, Animal Chainpuru tentando chegar. Vai metendo a ult ali, o Bull chega naquele cofre, dá muito dano, bate bastante naquele cofre ali, vai dando muito trabalho. Vai descontando ali o pessoal do Animal Chainpuru, vai tentando dar dano. E o cofre do Nova vai tomando dano, mas olha o que está acontecendo, o Nova vai conseguindo bater demais, hein. Está muito na frente. É muita vantagem, falta 40 segundos ainda. Pode ser um momento importante, vem o Bull ali, já foi destruído. É agora, pode ser agora, a finalização para fechar, é campeão, será que é campeão? O Nova está tentando chegar, bater bastante. Por enquanto, o Nova está muito bem na fita, hein. Está muito bem na fita o Nova, falta fechar. Doze, tem o Bull chegando ali, agora tem, olha lá o Rico, olha o Rico, olha o Rico chegando. Bateu, bateu, oito, oito, oito para fechada, tomando dano, dois, é a hora! Nova campeão mundial de Brawl Stars! É o Nova campeão mundial de Brawl Stars! É isso! Campeão mundial de Brawl Stars, o Nova! Nova campeão mundial de Brawl Stars, o Nova campeão mundial de Brawl Stars, é isso!